Deputado do Banco da Fratilene, António Bianco, exige deputado PLP, Sabino Guntur, ato russo desculpa para a Presidenta da República, Francisco Guterres Lolo. Deputado António Bianco, ato exigência, né, relaciona a república, são deputado PLP, Sabino Guntur, né, e a média social, né, becrítica, chefe estado Francisco Guterres Lolo, né, decisão foi indulto. Deputado da oposição, né, considera a linguagem, né, e o deputado Guntur publica, e a média social, né, la, e a ética no moral. E tem deputado, se é, Paulo, né, dar uma baloa aspondei. Aspondei, e a Facebook, até te insultar virulê. Sata, a unha colega, e da bala, teve escaneinha, a calaos, naranguntur, e é, mas, ele, uma rusa, cara, salatena, mas, né, ladun dia. Insulta, né, boa dida, depois, até te atba órgão sobre a boa dida, crítica, né, batida. Se é, né, mais rusa, deputado, né, amrassi, né, sangra de Sayanka. E tem intervenção crítica, bá órgão, sira, responsável, sira, lá, os atletas, falia, põe, né, que, lei é ética, nem moral. A tamba exigência, né, deputado Sabino Guntur, clarifica, ni hato crítico, né, tamba lamenta, ou decisão, chefe estado, né, e, né, mais rusa, né, é, ma honora, anguntur, né, hau duni, mane, maka crítica, presidente, laos, coa, né, suba, suba, riakoto, hau, miam, on, nu, con duiz mili, treze, madrugada, tukumen, telepone, hau, dite, hau, ladiam, bania, ni, alai, ética, tandei, dator, report, sa campanya, ia, baukão. Amai, rua, maung, nu, maung, marie, amai, nintelo, mageturi, ya, ushoi. Kritika, né, tamba, atu halamudansa, paybay, na, wate, ikon, la, ia, bizang, forma, zo, insama, katu, ahalamudansa, latene, ni, dia, akli, non, ok. Para, bauklamudansa, né, ten, kritika, malo. Quando, duiz mili, treze, hau, prepara, condições, amere, a maucali, matemian, terra, condições, bideu, bideu, masau, zo, ben, riu, resi, makafila, ba, fritili, nes, sen, esforço. Man, si, kukal, babi, o, mawali, su cobra. Serneiro, atete, baha, biangkatak, baha, tuasoro, marie, o, maung, hau, atete, serneiro, wane, baha, wala, importante. Fritili, mak, baha, wala, importante. Nes, si, katsula. O, laos, mai, aproveita, nara, alfretilim, para, depoze, aquilo, a tunsai. Além de, né, deputado Xenerte, Duarte Nunes, suze, reba, deputado Roto, atuía, correnas, san, rodi, inicia, lei, atu, regula, publicação, e a média social, nune, labele, moço, polêmica. Fátima Pereira, Clementino Maia, GEMEN. Música